Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus. Quanto tempo, né? Estava um tempão aí sem fazer vídeo, mas é porque eu tava organizando a casa, muitas mensagens, você que me mandou mensagem, acho que você recebeu alguma coisa da minha pessoa aqui, respondendo a tua mensagem. Tem mensagem já há quase dois meses, mas eu fiz os recortes e vou fazer alguns conteúdos. Galera, eu tô recebendo essas ligações aqui, acho que mais de 50 números desses filha da mãe de número de operadora que ninguém fala. Dá uma raiva quando eles cadastram o teu número. Enfim, então estou voltando aqui a fazer conteúdo para o canal, me perdoem pelo sumiço, acho que é desde sexta-feira que eu não faço vídeo, porque eu tava nessa maratona aí pra conseguir responder todo mundo, tá? Então, o tema do vídeo é o seguinte, eu ia dizer que hoje era a posse da galera, quinta-feira dia 15, mas eu nem me toquei que é dia 20 e eu fiquei procurando, perdi um maior tempão, já é 7 horas, já tô quase uma hora e eu procurando notícias pra dar e acabou que eu não consegui fazer o todo o aglomerado de informações aqui pro canal, mas consegui finalizar. Bom, então o tema do vídeo vai ser o que? Expectativa para a terceira, para a posse da terceira turma, então esse é o tema do vídeo, mas antes de fazer isso, tem que fazer o mexendo o canal. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas infelizmente é assim que a banda toca. Então, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a seletinha, tamo junto. Se esse canal merece um pixel, valeu, fique à vontade de fazê-lo se você puder e quiser. E aquelas coisinhas que vocês já sabem, e além do mais, o canal tem o patrocínio da plataforma nova, caso você queira comprar alguma coisa da nova, é só você usar o nosso link de cupom que tá na descrição desse vídeo e outros infoprodutos. Fui rapidinho, só pra não pegar no teu pé, tá? Olha só, gente, eu fiquei aqui vasculhando em tudo, entrei aqui no Cipopem, até saiu, entrei aqui no Cipopem, eu falei, gente, cadê a turma? Depois eu entrei aqui no site, no Instagram dos aprovados, que, pra minha surpresa, eles mudaram o Instagram. Aí eu fiquei procurando aqui, olha só como era, era esse o Instagram deles, aí eles mudaram o Instagram, não sei por que cargas d'água, eu tava procurando. E eu entrei também no Instagram da Cipop, pra saber algumas coisitas aqui. Eu entrei no Instagram desse professor aqui, o Hermeson Castelo Branco, que ele é um defensor lá do Ceará, ele é muito top. E eu vi essa triste notícia dessa jovem escrivã, muito linda, e ela, parece que ela se matou, mataram, não sei, tá por aqui a informação, uma pena, né, e a questão de assédio. Inclusive, o professor fala aqui, a questão de assédio, enfim, é complicado, e eu não queria trazer, mas, enfim, me perturbou muito, porque é uma jovem policial, e perdeu a vida, e não sei, em circunstâncias. Ele explica aqui, direitinho, o professor Hermeson, então, se você não acompanha o Hermeson, acompanhe, que o bichão aqui é brabo, ele tem quase 150 mil seguidores no Instagram. E aí, eu tava procurando aqui, em tudo quanto é jeito, eu fico feliz que o próprio YouTube me recomenda, eu nem tô pagando, né. Aí, eu procurei aqui na Agência Pará, se tinha alguma coisa, depois eu procurei no Instagram dos aprovados, também não vi nada. Depois, eu vim aqui, eu vim aqui pra saber, gente, será que mudaram esse negócio? Entra aqui, cronograma. Aí, quando eu vejo o cronograma, eu falei, ah, não, é dia 20, é por isso, que não tem nada, é dia 20. Eles estão fazendo a questão das etapas e tal, que termina hoje, e agora é só o recebimento da lotação e a cerimônia de posse, que é no dia 20. Certo? Então, é por isso, que não tinha nada. E aí, eu peguei algumas cositas aqui, bora pegar isso aqui, peraí que eu dei que acabou abrindo duas páginas. Essa angústia da terceira chamada não acaba. E olha aqui, olha, o comentário dele estava bem atrasado, e eu pensando que era hoje. Eu respondi isso hoje. O outro aqui. Deus é justo, seremos chamados para exercer o que é nosso por direito, que deve ser aprovado no cadastro, acredito eu. Terceira chamada na ansiedade danada para fechar com chave de ouro, estamos chegando, mangueirinho. Enfim, então assim, e eu pensando que eu ia fazer vídeo já falando sobre as questões de vocês, do pessoal da SEAP, mas me confundi, me confundi. Mas enfim, faz parte, me perdoem, e prometo em não deixar, prometo não deixar o canal sem conteúdo, que é muita coisa para falar. E eu me perdi em tantas coisas para compilar e fazer vídeo aqui no canal, tá certo? Então assim, comentem, deixem suas mensagens, vocês que vão tomar posse no dia 20, comentem também, que é para ficar aqui registrado. Não deu para ir em nenhuma das convocações, nem na primeira, nem na segunda. Bom, fiquei muito chateado comigo por conta do trabalho. Eu poderia até ir hoje, mas não deu, né? Trabalhei, o trabalho foi puxado. Enfim, mas fica assim, muitas pessoas me mandaram fotinhas, mas eu não posso mostrar as fotinhas, tem que ficar em sigilo. Mas se você tiver fotinha, mande para eu guardar aqui na minha galeria dos inscritos, das pessoas que gostam do canal, e da maneira pela qual eu compilo as informações. Então assim, eu fiz toda essa busca aqui, frenética, de tudo quanto é jeito, mas acabou que não teve absolutamente nada. Foi tudo coisa que eu não percebi, e que no caso a data é dia 20. Então dia 20 teremos a terceira turma, e assim, encerra-se um ciclo, mas inicia-se outro, para os excedentes, que muitas pessoas falam que não vão chamar os excedentes, que para mim, na minha opinião, é uma grande injustiça, porque o governador, o governo do estado, chamou o pessoal da PC, porque a lei orgânica impedia chamamento de excedente. Eles mudaram a lei, ele chamou PM, os excedentes da PM, ele chamou, Bombeiro, nem sei, perdi a fila da miada do concurso, e o pessoal dasse, ah, pô, será que ele não pode chamar, cara? E por que deixaram também essa cláusula? Faz turma tampão e tudo mais. Enfim, foi uma situação assim, muito triste, muito triste, como diz o finado Gugu. De chamamento, né? Eu nem sei quantas vagas vão sobrar, porque só saberemos quando finalizar o concurso. Se você sabe, coloca aqui nos comentários, salvo engano, eles disseram que chamaram 700 e 700, só aí é 1.400, só que não chamaram 1.400, né? A galera falou que sobrou aí umas vaguinhas, galera. Galera que, por exemplo, no meu caso, eu saí do concurso, menos uma vaga que eu queimei, não queimei a vaga. Então, teve a galera que não fez a matrícula, a galera que estava no curso e saiu, a galera que tomou posse e depois saiu, e aí eu queria saber, de todas essas vagas, quantas sobraram de fato da primeira, da segunda e da terceira chamada? Por exemplo, no vídeo que eu fiz da segunda chamada, eram 700, aí falaram que só tomou posse 683, por exemplo. Só aí já tem 17 pessoas que não tomaram posse na segunda convocação, ou seja, seriam 17 novos excedentes convocados para fazer um curso de formação, juntamente com os subjúdices. Só que essas informações a gente não tem. Então, se você tem tudo isso e puder compilar aqui no canal para eu fazer aquele recorte camarada e fazer mais vídeo, vai ajudar muito. Se você puder trazer essas informações aqui para o canal Põe Focus. Tudo bem? Então é isso. Informações na expectativa da terceira convocação. Espero que tenha uma fatura depois de quantos não tomaram posse. e depois o pessoal dos excedentes sejam resolvidos, né? A galera consiga ser chamado nesse dilema, nesse diapasão que está entre excedentes e governo por conta da cláusula de barreira do edital no item 16.3, que impede a convocação de novos excedentes para fazer curso de formação e depois nomear essa galera aí para completar as vagas que vão ficar ociosos porque a galera não tomou posse e não foi nomeada. Foi nomeada, não tomou posse, enfim. Tá certo? Então é isso. Meu nome é Paulo, canal Põe Focus. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sininho e tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.